Você se lembra de um vídeo macabro que ficou famoso na internet alguns anos atrás? Cheio de códigos e mensagens subliminares? O vídeo do corvo ou o homem com a máscara da peste negra Intitulado 11BX alguma coisa, vocês lembram? Pois é galera, o mistério continua e ele voltou Esse vídeo apareceu na internet, mas depois ele sumiu Porém ele está de volta com um novo vídeo, que parece ser ainda mais bizarro Será que ele traz novas profecias? Mensagens secretas em seu vídeo? Bom, é isso que iremos ver nesse vídeo Hoje galera, iremos mostrar pra vocês o mais novo mistério da internet 11B451T8, o mistério continua Mas antes de ver esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora E como de costume, vai deixar logo o seu joinha E agora se deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta 11B451T8 Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E pra quem não se lembra ou nunca ouviu falar desse vídeo que estamos falando Vamos contar a história pra vocês Em 2015, um vídeo muito bizarro ficou famoso na internet e no mundo inteiro O vídeo se chamava 11BX1371 Um vídeo sem nexo algum, com um cara fantasiado, fazendo alguns gestos E do nada aparecia também alguns sinais na tela E isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas O que será que aquele vídeo queria dizer? Inclusive nós já fizemos um vídeo sobre ele, naquela época Se você não viu, assista depois, é muito legal Além do vídeo ser muito macabro e assustador Ele também supostamente avisaria sobre coisas ruins que iriam acontecer no nosso mundo No caso avisando sobre guerras, doenças e coisas do tipo Nada legais E agora quase 4 anos depois desse primeiro vídeo Surgiu o que parece ser uma continuação Agora o vídeo se chama 11B451T8 Esse novo vídeo continua sendo muito assustador E praticamente usa as mesmas técnicas do que o vídeo anterior Flashes, imagens distorcidas, pessoas usando máscaras E vários enigmas e sinais aparecem no vídeo Então agora junto com vocês vamos entender melhor esse vídeo Poucos dias atrás, no dia 7 de abril de 2019 Um canal chamado Parker Wright postou um vídeo novo O vídeo chamado 11B451T8 O canal desse cara contém agora 3 vídeos O primeiro que foi o 11BX Que seria o primeiro vídeo desse mistério E que no final iremos também falar um pouco sobre ele Um segundo que se chama 110A30213 Mas parece que esse só foi uma tentativa mal feita de fazer um vídeo assustador Que não deu muito certo E também tem um terceiro vídeo que é justamente esse que estamos falando O 11B451T8 Esse parece ser uma continuação do primeiro vídeo Pois ele contém os mesmos níveis de bizarrice Esse novo vídeo foi gravado em uma floresta E a localização diz que foi lá na floresta de Aokigahara A floresta famosa do Japão Onde as pessoas vão para tirar suas vidas Só de ser nesse local já tá errado, né? Já começa pesado já Não tem porquê tá ali, mano Fazendo um vídeo ali Mas beleza, vamos continuar Uma pessoa vestida exatamente igual a pessoa do primeiro vídeo Aparece Vestido com uma capa preta Um capuz E uma máscara bem estranha Que seria a máscara da peste negra O vídeo vai rolando E do nada também aparece uma segunda pessoa Vestida da mesma forma E os dois ficam lá se mexendo Fazendo gestos Sinais aleatórios Outra coisa que também tem nesse vídeo São aqueles sons esquisitos E sons perturbadores Como se fossem ruídos Que deixa tudo ainda mais macabro Sem contar também que uma determinada parte do vídeo Aparece uma voz contando vários números Números aleatórios Ao longo do vídeo também aparecem várias velas Velas acesas e caveiras Como se fosse algum tipo de ritual Ou sei lá, alguma oferenda E aos 55 segundos do vídeo Dá pra perceber que um dos personagens do vídeo Está com uma algema em seu braço E sem contar também as várias mensagens Que aparecem no meio do vídeo Rapidamente Palavras que piscam Textos Desenhos e até mesmo alguns códigos não decifrados Aparecem E bem no final do vídeo No último frame Pisca algo escrito em branco Mas some muito rápido E é por isso então Que se você pesquisar E assistir esse vídeo Em velocidade normal Você não vai perceber muita coisa Pois ele foi editado Para aparecer várias mensagens Bem rápidas Mas se você aí No próprio YouTube Conseguir modificar a velocidade Para 0.25 Aí você vai conseguir ver Várias coisas que não viu antes Várias mensagens subliminares As mensagens do vídeo 11B Geralmente essas mensagens secretas Esses códigos Aparecem muito rápidos no vídeo Coisa de um frame Então se você não pausar Ou deixar mais lento Você não vai conseguir ver Exemplo disso são essas letras Que surgem a uns 31 segundos do vídeo Onde parece estar escrito algo como FENRLGARYVF E utilizando o método de criptografia ROT13 Para descriptografar essa mensagem Chegaram na mensagem Silent Ears Que na tradução Significa anos silenciosos Aos 41 segundos Temos mais outra mensagem Que aparece um monte de letras Números Parênteses Em duas linhas É possível ver várias letras Como E A D O 02 Não dá pra entender nada Aí tem parênteses Depois tem E D A Não sei se é D Se é C Essas letras e números Ainda não conseguimos identificar Mas quem quiser Fica aí o desafio E deixa nos comentários Aqui pra gente ver depois Depois temos mais outra mensagem Aos 56 segundos Onde aparecem na tela Alguns símbolos estranhos Mas que pra fazer algum sentido Precisamos descodificar eles O primeiro símbolo Parece ser Aquele símbolo de risco biológico Aí depois mano Ele tem tipo um 11 Brisei aqui Risco biológico 11 11 de setembro Torres gêmeas Será que tem a ver com algum atentado Com risco biológico Ou sei lá 11 Illuminati Ou se não tem O próprio número O próprio vídeo deles é 11 né 11xb Então e 11 é coisa iluminati Além então do símbolo do risco biológico Existem também outros símbolos Que não dá pra ver direito Ou que também pode ser analisado De várias formas Na metade do vídeo No minuto 1 e 1 Mais uma vez Um 11 Aparece uma outra mensagem Mas esta vez um pouco maior Como se fosse um texto Mas no Reddit Algumas pessoas disseram Que essas palavras Podem ser coordenadas Bom não sabemos ao certo Mas com certeza É algo que ainda precisa ser resolvido Mas vamos continuar Que tem muito mais coisa no vídeo No minuto 11 e 12 O corvo levanta a mão E começa a apontar Para uma direção E do nada Começam a aparecer vários códigos Como se fossem desenhos Piscando rapidamente Desenhos que com certeza Devem significar alguma coisa E depois então De ir atrás de vários métodos Para tentar resolver esses sinais Parece que chegamos em uma mensagem Foi descoberto Que cada sinal desse Representaria uma letra E chegamos na seguinte frase Ex minimis semibus Nas cultur Engentia Beleza Que frase é essa? Você falou em que língua? Não faço a menor ideia Tudo isso porque essa frase Também está codificada Que foi descodificado como Out of small germs Giant things have risen Que significa algo como De pequenos germes Gigantes coisas subiram Ou seja Dos germes é que nascem As grandes doenças Das pequenas coisas Que vem os grandes problemas Em 1 e 25 Aparece um frame todo preto Mas com várias coisas Escritas em branco Na parte de cima É uma linha onde está Apenas escrito as letras B, X e o número 1 E eles se repetem várias vezes Chegando no minuto 1 e 27 Bem no canto direito do vídeo Aparece em cima da cabeça da caveira Um outro código Um código com várias letras Em 1 e 35 Do nada aparece um frame Muito rápido De uma imagem bem estranha E perturbadora Parece que alguém está Enterrada no gelo Em 1 e 36 Aparecem alguns sinais estranhos Como se fossem Algumas linhas Desenhos de química Física Algum cálculo Ou algum símbolo Que significa alguma coisa Lembrando galera Que a gente está apresentando O mistério para vocês E vamos tentar resolver Esse mistério juntos Se vocês trouxerem Resoluções para a gente A gente faz uma parte 2 Nesse vídeo Porque tem muita coisa Aqui agora Tem muita gente Quebrou na cabeça Para desvendar Então vamos se juntar Para ver o que esse vídeo Quer dizer Mas calma Que ainda não acabou Tem muito mais Bom e chegando No final do vídeo Então aparece uma tela preta E um frame muito rápido Com os textos brancos Isso acontece lá Os 2 minutos São vários números Um atrás do outro Mas todos estão espelhados Como se estivessem ao contrário E tudo isso então Que falamos galera Deve ser levado em consideração Porque mesmo decifrando Esses números Você precisa saber O porquê Que ele está de cabeça para baixo Ou seja Pode significar outra coisa Exatamente Além dessas coisas escritas E desenhadas Se você assistir o vídeo Na velocidade lenta Também vai conseguir Ouvir melhor algumas coisas Como já falamos ao fundo Dá para ouvir a voz modificada De um homem E às vezes até mesmo De uma mulher Inclusive em alguns momentos É possível entender O que eles estão dizendo E com isso então Vocês podem perceber Que eles estão falando Algumas coisas Códigos Números Que com certeza Têm algum significado E algum sentido Lembra que a gente disse Que o vídeo então Está cheio de mensagens Tanto visuais Quanto auditivas Pois então Se a gente pegar esse vídeo Do jeito que ele está E jogar no espectrograma Mais coisas são reveladas O espectrograma Para quem não sabe É um gráfico Que pega todo aquele vídeo Aquele áudio E o transforma em uma imagem E como nesse caso aí Esse vídeo está todo modificado Cheio de coisas aparecendo E cheio de ruídos Áudios estranhos Ao jogar no espectrograma Ele acaba revelando Uma imagem perturbadora Uma imagem que foi colocada Ali propositalmente O espectrograma Através das frequências Do vídeo Conseguiu revelar A imagem de uma mulher Amordaçada Aparentemente jogada No chão Sendo torturada Não sabemos até agora O que isso quer dizer Se isso tem alguma coisa A ver com o vídeo Se isso é um sinal Ou se é apenas Uma mensagem E quem descobriu Essa informação Foi um youtuber canadense Que inclusive Fez até um vídeo Inclusive Esse mesmo canal Utilizou um osciloscópio Para analisar E tentar encontrar Mais coisas nesse vídeo E esse osciloscópio É tipo um espectrograma Mas que funciona De uma forma diferente Ele também revela Imagens de acordo Com os sinais elétricos De um determinado vídeo E graças a esse instrumento Ele conseguiu encontrar Vários símbolos Que estavam escondidos Nos sinais elétricos Do vídeo Olha que doideira Né mano O cara dentro dos sinais elétricos Escondem uma parada Aí eu fico brisando E se esse cara Começou a espalhar Vários códigos Hehehe Tem um código aqui Que diz tal coisa Vou botar uma mensagem Vou botar uma parada E no final Ele está querendo bugar Gente É só a diversão É um puzzle Sabe não Quebra-cabeça Sei lá Descobre aí Só que ao mesmo tempo É tão doentio Que pode ter Mais coisas pesadas Pode estar revelando Alguma coisa mesmo Uma coisa pode acontecer Uma coisa que já aconteceu Bom galera E é por isso então Que todos esses códigos Essas mensagens Essas imagens Tudo isso Com certeza Deve significar alguma coisa Só não sabemos Se é algo realmente sério Ou se é algo Como se fosse um puzzle Uma brincadeira Que alguém está fazendo Então pra isso Precisamos da ajuda De todos vocês E precisamos também Esperar um pouco mais Para que esse mistério Seja resolvido Será que vão ter continuidade Desses vídeos? O que será que esse vídeo Está querendo dizer Com coisas biológicas? Com germes? Será que alguma coisa Está prestes a acontecer? Será que é apenas uma Releitura da nossa humanidade? Ainda não dá pra saber Porque esse vídeo é muito recente E esse galera Está com muita mensagem É como se ele tivesse Demorado todo esse tempo Pra poder elaborar Um pesadão Sabe? Porque além também De ele colocar sinais rápidos E tal Todo gesto que ele faz Deve significar alguma coisa Também Fora algumas mensagens Que a gente não consegue ver Talvez Agora o que a gente precisa É que alguém junte tudo isso E dê um significado A tudo isso Pra gente descobrir de fato O que realmente Esse vídeo quer dizer Então galera Se você conseguir encontrar Alguma coisa Alguma informação Sei lá Alguma Qualquer pista É alguma coisa Que faça sentido Nossa eu acho Que isso aqui quer dizer isso Comente pra gente Deixa aqui embaixo Nos comentários E aí deixam também Nos comentários O que vocês acharem Que assim Até pra galera Que está assistindo o vídeo Vai nos comentários E vê Nossa isso significa tal coisa É vamos tentar Transformar esse vídeo Aqui num gigantesco Foro de debate Sobre esse assunto Tudo que vocês encontrarem Todas as informações A cada momento Que a gente falou aqui Dos códigos Se algum código A gente não falou Sei lá Fiquem à vontade Deixem tudo aqui Nos comentários Que a gente vai estar de olho E se tiver informações Suficientes Concretas Faremos um vídeo Parte 2 Revelando esse mistério Tentando né E galera Não fizemos o vídeo Se aprofundando nesse mistério Porque é uma coisa Bem recente E que precisa de mais Cabeças envolvidas Para conseguir ser solucionado Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado E esperamos também Que vocês nos ajudem Pois nós queremos voltar aqui Falando sobre esse vídeo E revelando o que ele Quer dizer pra nós Qual é a mensagem dele Se ele tem algum fundamento Ou sei lá É apenas uma loucura Do cara que publica esses vídeos No caso seria o Richard Wright O canal que posta isso Não sei Bom pra isso então Precisamos de mais pessoas Deixe o seu like E também compartilhe esse enigma Para uma outra pessoa Que pode se interessar Nos ajudar Espalhar mais ainda Se vocês não conseguiram nos ajudar Com as informações Nos ajudem pelo menos Com o like Com os comentários Com o compartilhamento Compartilhe então esse vídeo Porque quanto mais pessoas Assistirem esse enigma Teremos mais pessoas Para poder solucionar ele Então mais uma vez Deixe o seu like Se gostou Se inscreva no canal E deixe o seu comentário Também Porque o seu comentário É a sua opinião E vai ser ele Que vai ajudar a gente A resolver tudo Assista também O outro 11B 11BX Alguma coisa lá E é isso galera Nós vamos ficando por aqui Veja outros vídeos aqui do canal Ou aguarde o próximo Que vai sair amanhã Ficamos por aqui então galera Siga a gente no Instagram Ah é mesmo Siga a gente nas redes sociais Lá Instagram Lucas Marques Dani Molo E você sabia vídeos E você sabia fotos E vamos por aqui então galera Até amanhã Isso tudo pessoal Valeu Música 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 Música